Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Todo mundo concorda que foi um jogo bem abaixo do Grêmio. Isso aí é o que vocês dois concordam. Poucas vezes vocês concordaram nas notas, né? Ali teve um Léo Schuch, eu lembro que vocês concordaram. Você lembra do Matheus Henrique, vocês concordaram ali. Mas a ideia era... Mas a ideia ali foi muito próxima, né? Isso, isso. Boa. Olha aqui, gurizada. A gente precisa falar da notícia, né? Da notícia que é os casos positivados no Grêmio, tá? O Grêmio tinha quatro jogadores, além do Mauri Lima, né? O Mauri Lima tinha dado um teste positivo já na semana passada, antes da viagem para o Ceará. E aí o Luiz Fernando, não Luiz Henrique, Luiz Fernando, o Rafinha, o Ferreira e também o Diego Souza. Diego Souza, os quatro jogadores testaram positivo na semana passada. E aí ficou com aquela expectativa. Poxa, o Thiago Nunes está com sintoma gripal. Será que o Thiago Nunes está ou não está? Aí naquele momento, é bom que se diga, tá? Inclusive eu falei isso na live lá com o pessoal do Ceará. Daqui a pouco o pessoal ficou meio assim, Tomas, ele não estava agora, tá? O Grêmio confirmou. Naquele momento, no sábado à noite, o último teste que o Thiago Nunes tinha era negativo. Era negativo. E foi isso que eu falei lá na live do Ceará também, é bom que se diga, tá? Então o Thiago Nunes estava com o teste negativo, mas aí por precaução, aquela experiência médica, olhar assim, Thiago, tu estava no meio da galera, um monte de casos positivos. Vamos segurar o Thiago. Fica aqui, Thiago. Não vai na viagem junto com os outros atletas, porque pode dar besteira. Então foi segurado o técnico Thiago Nunes, tá? E aí, feito nova bateria de exames, aí sim apresentou o teste positivo. O Thiago Nunes, então, confirmado aí com essa maldita dessa doença. Além do Thiago Nunes, dois jogadores que não tinham apresentado, a princípio, né? Não tinham apresentado sintomas, mas que foram testados de forma positiva também, Rodrigues e Pedro Lucas. Aí você vai me perguntar, o Pedro Lucas apresentou algum tipo de sintoma, alguma coisa assim? Lá no jogo contra o Like e Dá, tem alguma coisa a ver? Não. Lá contra o Like e Dá foi questão de altitude, ele se sentiu mal, passou mal, tanto que o teste dele, depois disso, tinha dado, inclusive, negativo. E agora, nessa nova bateria, positivo. Então aí, Thiago Nunes, Rodrigues e Pedro Lucas. O quanto que isso é ruim, professor, para uma sequência de trabalho? Eu julgo que isso é fundamentalmente ruim, né? Tu não ter o Thiago Nunes junto com o grupo, não ter o Rodrigues, uma peça de reposição, o Pedro Lucas talvez seja o menos influente nessa lista, né? Mas já ter fora o Ferreirinha, o Diego Souza, o Rafinha, enfim, começa a se criar um ambiente complicado para o Grêmio, né? É péssimo, eu fico muito chateado, principalmente por causa da questão humana, né? Saúde dos caras, é claro que a gente tem que pensar na questão do futebol, treinamento, sequência e tudo mais. Mas fico chateado pela questão humana. Mas o alento, entre aspas, que se tem daí pensando no futebol, é que a rodada do Campeonato Brasileiro que a gente teria no final de semana foi adiada, que seria o jogo contra o Flamengo. E aí o Grêmio tem o jogo contra o Santa Cruz, que é pela Recopa Gaúcha. Como ficou tão adiado o próximo jogo do Campeonato Brasileiro só no outro final de semana, então tem duas semanas para recuperar toda essa galera. Então, até lá, todos estarão novamente à disposição. E daí eu acho que a gente não vai ter grandes prejuízos em relação a isso. mas eu fico preocupado. E, entre aspas, que bom, né? Que sorte que foi adiada essa rodada, porque pegar o Flamengo com o Tampos de Sfalques seria realmente bastante complicado. Mas, de qualquer forma, fico triste por eles e aliviado por esse adiamento. Boa, profe. E nesse meio de semana, né, Edu, a gente tem o confronto contra o Brasiliense, né? Pela Copa do Brasil. Bom, a gente sabe também do poderio do Brasiliense que não é lá dos melhores, né? Então, acho que não vai, sei lá, muita complicação para o Grêmio não ter esses jogadores. Se bem que é um confronto decisivo também. Claro, o Brasiliense, ontem, eu vi os melhores momentos do jogo deles, né? Na Série D, que ele se classifica. Foi bem na Série D, né? Foi. Fez 2x0, se classificou, já tinha feito 2x0 no primeiro jogo. Cara, é, né, é o Grêmio com um desfalques, é óbvio que é melhor que o Brasiliense, mas é algo que preocupa porque a gente não sabe o que está acontecendo para esses casos, para tantos casos positivos, né? Cara, o Grêmio sempre deu exemplo aí na forma de prevenir e o que está acontecendo no time do Grêmio para esses casos começarem a acontecer, assim, um atrás do outro, né? E a gente sabe que é a questão de um estar lá e já vai para os outros, enfim, sabe? O inferno que é essa doença, né, cara? Mas, enfim, cara, é torcer para a pronta recuperação de todos e usar o que a gente tem, né? É. Até aqui, ó. E aí, gostou do que viu? Isso foi um corte do nosso programa Redação Pachola que vai ao ar sempre de segunda a sexta do meio-dia até as duas da tarde. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E aí, Legenda Adriana Zanotto